Já não suporto mais a sua falta Já estou com saudades E não vejo a hora de te abraçar Sozinho, sem você, não tem sentido Já estou quase louco E não vejo a hora de te abraçar E nos seus braços Acorda com você Buscando seu corpo Pra me aquecer Te acariciando Sonhando e te amando Seu calor me acorda Te cobro de beijos Só porque te amo Te acariciando Sonhando e te amando Seu calor me acorda Te cobro de beijos Só porque te amo Já não suporto mais a sua falta Já estou com saudades E não vejo a hora de te abraçar Sozinho, sem você, não tem sentido Já estou quase louco E não vejo a hora de te abraçar E nos seus braços E nos seus braços Acorda com você Buscando seu corpo Buscando seu corpo Seu calor me acorda Te cobro de beijos Só porque te amo Seu calor me acorda Seu calor me acorda Te cobro de beijos Só porque te amo Seu calor me acorda E não vejo a hora de te abraçar E não vejo a hora de te abraçar